Aí galera, quer ir no cinema comigo? Eu ganhei dois ingressos de um cara que tava cagando na minha porta Que legal Itadori, agora você pode assistir o filme duas vezes Ô Barra, o Natal já passou e você tá indo pra ceia? Ceia? Eu não tô indo pra lá não Então por que você tem esse piruzão aí? O que acontece em Shibuya? Fica em Shibuya Vem, 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 só maldito hoje tu senta pro sucumo Gente, não sabia que o Itadori trabalhava no açougue Olha esse leitãozinho do lado dele Essa aí sou eu quando jogava LOL, bobinha Nossa amiga tá muito linda, viu? Bem empoderada Escuta, Nobara, você sabe que tipo de mulher o Itadori gosta? Ele gosta é daquelas baixinhas, corta Uma pena que você é tão alta e magra Meguminho, o Itadori tava no cinema, será que ele assistiu o filme todo? Não, não, ele assistiu até a metade e imaginou o resto Eita lapada seca Ai Itadori, a sua lapada seca é tão gostosa, que vem da minha casa de anoite Eita, e o seu pai vai tá lá? Hoje eu tô sozinha Então eu não quero Olha só, dormindo até meio dia de novo Tinha que ser baiano Me falaram pra seguir os meus sonhos Então eu vou continuar dormindo Você só fica nesse quarto jogando LOL o dia inteiro Tá se hidratando certinho, meu camarão? Sim, eu bebo água da pia Pelo menos tá melhor que a Paraíba Agora Andilogue e cure a depressão dele Não podemos matá-lo se ele se jogar de um prédio Perceba a inteligência Nossa, que homem gostoso Sabia que hoje eu sonhei que você era um picolé? E você me chupou todinho, seu safado Quase isso Você tava com o pau da bunda! Gente, o safadinho fugiu Ah, pelo menos agora ele não tem mais depressão Agora é só ficar longe de mulher que tá tudo certo Não entendo como tem gente que gosta de dar Lender Friends E eu não vou conseguir vencer esses dois sozinho Por sorte eu mandei uma imagem no zap da Kasumi pedindo ajuda Tomara que eu não tenha enviado a imagem errada Nossa, meu camarão Não sabia que essa madeira era tão dura Se você quiser, vem no meu quarto hoje à noite Eu tenho uma coisa bem gostosa pra te dar Lindo, você tirou a panela de pressão do fogo? Que panela? Rapaziada, a situação é o seguinte Meu moinho foi de caixa Então eu tenho que te avisar uma coisa Você precisa parar de fazer essas maldades, Nanami Eu não faço maldade O que os olhos não veem e o coração não sente Você esfaqueou a porra de um sago, Nanami Mas garanto que ele não sentiu É claro que ele não sentiu Depois de apostar 600 conto no Botafogo Ninguém sente mais nada Ainda bem que eu torço pro Cuiabá Pessoal, eu tenho boas e más notícias O Vagadub postou vídeo novo Só pode ser um milagre Que notícia maravilhosa Bom, essa era a má notícia E qual é a boa notícia? A benga do Gojo é desse tamanho Garota, pare com essa saliência Porque eu estou começando a gostar Será que o povo de Shibuya tá bem? Tá tudo bem, amiga O que pode dar de errado? Por que colocaram essa cortina aqui? Pra não entrar só, ué São duas da manhã, seu jumento Licença Uou, você não tá me vendo aqui não, uou? Não tá vendo que eu tô vendado, seu animal? Ai, tá aqui, maninha Comprei um tetranóide de presente de Natal pra você Muito obrigada, Ioiui Agora conta pra mim Você gosta de fazer dolente? É claro Eu baixo um monte de jogo no meu Intel Celeron de segunda geração Então o que você acha de baixar a minha calcinha? Ai, que nojo, maninha Vai que eu pego o vírus Não precisa ficar com ciúmes, Itadori Eu vou apresentar uma amiga pra você É sério? Mas ela é gostosa? Relaxa Ela é muito legal Entendi, mas... É gostosa? Ela é muita gente boa Você vai ver Ah, sei, sei Mas é gostosa ou não? A minha irmã tá te ajeitando uma amiga Cala a boca e agradece! Desculpa, tem nascido homem O que o Sensei Gojo faria nessa situação? Olha, maldição pra mim é igual violino Eu viro a cara e meto a vara Hum, parece feminino o bastante Mas cê tava pra caralho Olha, eu achei que tivessem me chamado aqui pra lutar E não pra tomar banho Mas a gente não vai tomar banho Então por que eu tô vendo três buchas na minha frente? Não adianta correr, Kakashi da Shopee Com o calor das minhas chamas Eu vou te transformar em cinzas! Com esses dois dedos Eu vou rasgar esse teu cu! Ô gente, será que a gente pode lutar lá fora? Esse esquizigral tá me matando Tá achando 15 graus quente, Sulista? Então deixa eu te mostrar O calor da minha cidade! Ele matou o pobrezinho! Calma aí, paizão Eu nem encostei nela Maldito! Oxi! Isso, safada! Fica de quatro, vai! Marrito, me ajuda! Relaxa, meu calabreso Eu chamei uma galera gente boa pra cá É, banho é a primeira vez na cidade grande Não quero ir no futeiro Aonde que cê foi pra achar esse povo? Eu tava lá em Aracaju O que vai fazer agora, Kakashi da Shopee? Esse lugar está cheio de nordestinos e pessoas normais Agora você não pode mais usar a sua expansão Você não é louco? Se fodeu, vulcãozinho Eu sou louco! Expansão do meu pinto Gozada infinita! Perdemos! Foi segundos Esse é meu máximo Tudo isso virou podcast? Olha essa sua posição É bem nostálgica Que negócio é esse aqui? E quem é você? Eu sou o Gueto Prove! Lembra do verão de 2006 Quando você recebeu uma mamadinha romântica na praia do Guarujá? Não era a Carol Safadinha Era eu, Gojo! Últimas palavras Quando for gozar, segura as bolas do saco Mais alguma coisa? Cê tá meio avoado ultimamente Cuidado pra não perder a cabeça Atenção a todos! Satoru Gojo foi Seeeeee Lado! Aí galera, cês viram que tão permitindo nudez na roxinha? Me entende, papai! Eu tenho que ver a live do Alanzoca! Pena que voltarão atrás com essa ideia Caramba, parece que o tempo não passa aqui dentro Acho que eu vou aproveitar e... Maratonar One Piece Ah, por favor, não me ensinou! Alguém me mata! Me cara canalha, ele tá torturando o Kubo Aí Gueto, faz alguma coisa! E eu é que não vou fazer nada Quem mandou estragar meu blitz? Itadori, eu tenho boas notícias Vão conseguir o Satoru Gojo Ué, mas disso aí eu já sabia E como você sabia? Acha mesmo que vão selar um honrado? Ah, Kutami, gênio, não tem como Agora preste muita atenção, Itadori Preciso que você chame a atenção do máximo de pessoas possível Não vai ter Parte 3 de Blue Lock Tá maluco, moleque? Tá querendo começar uma guerra? Pronto, mozão Já te mandei todo mundo É pra você comprar churros Leva pra comer lanche depois, lindo! Mas tu vai dar mal, mozão Minha vó sofreu um acidente Eu tenho que visitar... E daí que ela sofreu um acidente? É só não ir! Agora levanta logo que eu tô com fome! Escutem vocês três Eu vou dar uma saídinha Então deem logo um jeito de quebrar aquela barreira E pra onde você tá indo, Nanami? Comer cu de curioso Droga, estou ficando cada vez mais curioso Pode deixar que eu vou solar essa barreira Acha mesmo que pode tirar o selo da gente? Você é só um figurante Com as habilidades que eu aprendi no Rio de Janeiro Eu vou pegar esse selo rapidinho E como pretende fazer isso? Com o bando! Então você é um bandidinho Conheço o mais fraco justiceiro de Copacabana Que merda! Não consigo me concentrar perto de um homem gostoso Eu não tenho outra escolha Respiração do carioca Terceiro oitão Passa tudo, novinha! Fudeu! Ô sacola Eu podia tá trabalhando Me esforçando Dando tudo de bem Pra meu patrão comprar um carro novo no fim do ano Mas em vez disso eu tô aqui Cuidando de bêbado Eu não sou bêbado, cara Eu sou funcionário bem Aí, Tadori Sabia que a cada três pessoas Um é gay? É sério? Então tomara que seja aquele velho deitado ali É que ele é bem bonitinho Bonitinho? Eu não sou bonitinho Eu sou o Tio Tio Peggy Meus pronomes? Zauardo! O que eu tenho no meio das pernas? Os colos! Sabe o que eu faço quando eu vejo uma rola? Eu chupo! Não fica perto dele, Tadori Eu acho que ele tá querendo te mamar E aí, gatinha? Você gosta de caipirinha? É claro Comia muito lá na roça Ah, então você é da roça O que você vai fazer com esse tanto de prego? Eu vou pregar esse fico frouxo Kukisaki! Não use a sua voz de homem Ela me deixa excitar Que isso, cara? Sabia que 77% dos autores de mangás são molhieres? Não me admira que a maioria dos animes seja um completo lixo Seu machista! O que é isso? Como ele é tão forte? Eu tive mais aulinhas Na academia do Cariani Caraca, não sabia que o Cariani tinha academia Você sabe a diferença Entre você E uma bola de boliche? A bola não grita quando eu coloco o dedo Para com esse papo, cara Eu tô ficando molhadinho Fica molhadinho baixo, Nen Então para de cuspir em mim, caralho Eu não vou deixar nenhum humano encostar em você, Anobara Mas... E o marito, Nanami? Calma aí, filho Eu falei humano Falei 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 Obrigado.